Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, a gravidez é um período extraordinário na vida da mulher, da família e da comunidade, repleto de emoções e expectativas. É uma experiência única, com um misto de sentimentos, desde o grito entusiásico... É uma experiência única, com um misto de sentimentos, desde alegria e entusiasmo, mas também de ansiedade e preocupação. A perspectiva de gerar uma nova vida é verdadeiramente mágica, associada à realização pessoal e a uma profunda conexão da essência feminina e da sociedade, com a oportunidade de experienciar o amor incondicional. A gravidez pode também ser um desafio, com momentos de dúvida, medo e incerteza, onde as mudanças físicas e emocionais são intensas e onde a atenção à saúde e ao bem-estar potenciam a ansiedade. Engravidar na região autónoma dos Açores não foge à regra, enquanto uma experiência única, em contacto com uma beleza natural deslumbrante, num ambiente acolhedor das ilhas. A região está dotada de hospitais e centros de saúde, com profissionais dedicados, perseguindo a assistência médica também durante a gravidez, onde os cuidados paranatais se assumem como essenciais para assegurar todo o apoio necessário. É neste contexto que asseguramos e saudamos as iniciativas em presença. Face à necessidade de adaptar e adequar os recursos existentes aos avanços tecnológicos e a uma realidade de consultas e tratamentos indispensáveis ao período gestacional. Numa região separada por mar, onde as ilhas mais distantes equivalem a uma deslocação do Minho ao Algarve, o Sistema Regional de Saúde comporta nove unidades de saúde de ilha, com centros de saúde nas diferentes ilhas e concelhos, bem como de três hospitais. Engravidar numa ilha sem hospital pode representar desafios adicionais e acompanhamento médico de proximidade em decisões como consultas pré-natais e exames, rede de apoio que assegura orientação e aconselhamento, transferência para outra ilha com outro tipo de instalações médicas ou mesmo transferência para o Sistema Nacional de Saúde. Sempre com constrangimento adicional das 32 semanas de gestação, onde por razões de segurança as deslocações por avião, sem acompanhamento médico, não se devem realizar. Importa referir que a legislação atualmente em vigor já considera a necessidade de deslocação, a unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da grávida para a realização de parto. Desde 2019, que está considerada a necessidade de apoio às grávidas dos Açores para se se deslocarem entre ilhas e ao continente português, sem penalizações e com justificação de faltas do acompanhante. Contudo, estes custos eram imputados às respectivas entidades patronais, nomeadamente do acompanhante, criando uma desigualdade e uma injustiça que importa agora corrigir. Com as propostas em presença, asseguram-se as alterações necessárias, conferindo o direito do acompanhante ao subsídio por necessidade de deslocação à unidade hospitalar, localizada fora da ilha de residência da grávida. Mais se refere que o montante diário dos subsídios por risco clínico durante a gravidez, para acompanhamento e por necessidade de deslocação à unidade hospitalar fora da ilha de residência da grávida, é igual a 100% da remuneração de referência dos beneficiários. Como acompanhante, considera-se o cônjuge que viva em união de facto à economia comum, parentam ao fim na linha reta ou no segundo grau da linha colateral, mantendo-se os apoios, mesmo que não beneficie de regime de proteção social para a parentalidade. Desta forma, assegura-se que todas as famílias têm as mesmas condições de apoio e de acompanhamento no parto, independentemente do local de residência, o que implica, no caso das ilhas, proteção adicional, não só para a grávida, mas também para quem a acompanha. Obrigado. Obrigado.